Eu bem que te avisei, coração queimouço E mais uma vez queria que sofrer Bem feito por isso, coração queimouço E foi o que te mandou voltar a querer Querer e amar com tanta ternura Com tanta doçura e tanta emoção Bem feito por isso, coração queimouço Quem sabe agora aprendas mais uma lição Coração feimoso precisa aprender A não se entregar a um amor qualquer Coração feimoso que sofre no peito Coração feimoso que não toma jeito Eu bem que te avisei, coração queimouço Que mais uma vez teria que sofrer Bem feito por isso, coração queimouço Quem foi o que te mandou voltar a querer Querer e amar com tanta ternura Com tanta doçura e tanta emoção Bem feito por isso, coração queimouço Quem sabe agora aprendas mais uma lição Coração feimoso Coração feimoso precisa aprender A não se entregar a um amor qualquer Coração feimoso que sofre no peito Coração feimoso que não toma jeito Coração feimoso que sofre no peito